Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcelinho e a Netflix... Nossa, que barulhão. Ok. É, bem, a Netflix me convidou pra assistir e comentar cenas da série Sex Education e eu sinceramente não faço ideia do porquê que eles me chamaram. O Otis é reprimido sexualmente e nunca conseguiu se masturbar. Ele é tipo a menina dos Stranger Things, mas enquanto ela usa os poderes da mente, ele usa os poderes do Pinto. Ih, ela tá escrevendo um conto erótico, finalmente. Mas que cavidade sexual que estremeceu? Porque se você for criativo, toda cavidade é sexual, se você parar pra pensar, né? Mão de pênis deve ser difícil de masturbar, né? A não ser que no lugar original do pênis tenha uma mão. Aí vai ficar mais fácil de se masturbar, pensando bem. Difícil mesmo, deve ser tirar aquela casquinha de feijão do dente. Nossa, o velho truque de perguntar se ela gosta de mangá, nenhuma mulher resiste. Isso, aperta os mamilos dela. Como assim? Nossa, eu acho que eu tô gostando disso mais do que ele. Me dá dois minutinhos que eu vou no banheiro rapidinho, tá? Pronto, voltei. Muito bom fazer xixi, gente. Bebi muita água hoje. É importante se hidratar, tá, gente? Foi xixi que eu fiz. Tchau, 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 tchau Obrigado.